Uma júria, que eu credeva que era uma júria da intelectuale, de parçona que capisce o lente de cinema, que foi uma premiação, que a mim me sembra uma mancança de respeito à tradição cultural, porque dar um prêmio a Luiz Malle, que é um registro de segunda classe, que faz de filme comercial, Anca Cassavetes, que é um registro americano, que a Anca faça de filme comercial e cola a faixa de filme de avant-garde, é veramente de monstro. Ignorância, corrupção, racismo, mancança de serietá. Dunque, la vergogna é de Veneza, iliscando é de Veneza, mas eu não respeito a loro, não respeito niente, porque meu filme é moto superior à Quest, meu filme parla do futuro, do novo mundo, ou na ideologia, ou na linguagem nova, é estatua de tropa, ou a Quest, o crítico e decadente, que ama a Luiz Malle, que é tudo com essa merda que está aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto